A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, ok, mena, eu tenho que fazer ali, derrubo. e aí e aí e aí e aí Vamos lá para o destino O que é a coquinha? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Fiu. Aordo de frente. E aí Vamos lá. 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 E aí, olha só que eu tenho puxado Estou puxando no Estou puxando bem a terra É? É para bem a terra Estou puxando bem a terra Já vai, já vai Já vai, já vai Ei Ei, grande peixe Ah, grande mané Não se parou depois É um brilhão e não 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 Não, não 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 Mais um puxinho Ele é para sec Opa, parece que é um puxinho É um puxinho Olha esse pão! O pão! O pão! O pão! Vamos tirar o pão! Ai, te... É, anos lá! É, os dois! Não, não! Não, não, não! Vamos ver o nosso puzgo em milho Vai dar parte de frente Puxa, temos puzgo em milho E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oite atoil Oite para... Para atoil Oite para manel Oite para atoil Para atoil Oite para atoil Oite para atoil Oite para atoil Vamos lá. 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 Vamos lá.